Oi gente, sejam bem-vindos ao canal. Me chamo Gabriela, você está aqui no Chá da Tarde. Hoje eu vim trazer aqui pra vocês uma resenha de um livro de poesia que eu li. E também vim trazer pra vocês a minha experiência lendo uma poesia, porque a última vez que eu li uma poesia, eu acho que foi em 2019, 2018. Faz muito tempo mesmo e foi pra escola. Então eu vim aqui trazer pra vocês não só a resenha, mas também o que eu achei da obra, o que eu achei dessa experiência de relento novamente com a poesia. Antes disso eu queria pedir, caso vocês forem comprar qualquer coisa nas americanas, Shoptime, Sou Barato, Amazon Submarino, compre pelos meus links que vão estar aqui embaixo linkados. Porque assim não vai ajudar muito o canal a crescer cada vez mais. Se você também não é inscrito aqui, eu peço que você se inscreva pra ajudar o canal a crescer cada vez mais. Ou até mesmo compartilhar o canal com os amigos, pra cada vez mais a gente alcançar pessoas novas. Também não esqueça de deixar o like. Vou deixar aqui embaixo minhas redes sociais e as redes sociais do editor. E é isso, gente. Esse é um livro de poesia, ele se chama Quero dar uma parada em Nova York, antes de ir para o inferno. Ele é do autor e escritor brasileiro, Pedro Veranese. Ele já tem mais um outro livro de poesia, se eu não me engano. Mas esse aqui veio especificamente pela editora Frost. Esse livro, ele está em pré-venda, ele entrou no dia 21 em pré-venda. Também vou deixar ele linkado aqui embaixo. É a editora, assim como a rede social do autor. E o link, caso vocês queiram adquirir esse livro. Como eu disse, ele entrou em pré-venda, tá? Ele entrou dia 21. Só que eu acabei tendo acesso antecipado a esse livro para poder vir aqui para vocês resenhar e dar a minha opinião sobre. A editora me convidou, por meio de um e-mail, a ler o livro com antecedência em PDF. E poder vir trazer aqui para vocês a resenha do que eu achei e sobre a obra, né? Como eu disse para vocês, ele está em pré-venda, ele entrou dia 21. Também vou deixar ele linkado aqui embaixo, caso vocês queiram adquirir. É pela editora Frost. Então, vou deixar aqui embaixo o link deles, caso vocês queiram adquirir essa poesia. Queria agradecer muito a editora por ter entrado em contato comigo, né? Para me dar essa oportunidade de ler esse livro com antecedência. Porque como, mesmo eu não sendo muito acostumada a ler poesia, eu adorei, eu amei, né? Essa experiência, eu amei ter essa oportunidade de trazer aqui para vocês essa resenha e minhas opiniões sobre esse livro. Como eu disse, com antecedência. Então, provavelmente esse livro vai vir ao ar na sexta-feira, né? Como sempre, mas eu estou gravando hoje, segunda-feira, dia 18. Então, eu amei poder ter essa experiência, de ter essa parceria, né? Essa oportunidade de ler a notícia, trazer aqui para vocês, para os meus inscritos, né? Essa minha opinião e falar um pouco mais com vocês sobre isso. Agora, sem mais delongas, vamos para a resenha. Esse livro, ele, como eu disse para vocês, ele é uma poesia. Ele é um compilado de várias poesias. Ele é dividido em algumas partes. Cada uma dessas partes, ele tem um tema X específico. Esse é uma poesia indicada para maiores de 16 anos. No começo, a gente estranha um pouco algumas coisas, que eu já vou falar para vocês o porquê. Mas a poesia começa com a gente, né? Começa com o autor lendo. Tentando entender o que está acontecendo. Por quê? Ele mostra para a gente um personagem entrando dentro de um vagão de trem. E ele indo com destino a algum lugar que a gente não sabe indo o que é. Conforme eu fui lendo, eu consegui compreender que, juntando também o título, né? Eu consegui compreender que, talvez, do meu ponto de vista, na minha opinião, né? Posso ser errada? Talvez. Mas, na minha interpretação, eu entendi que é alguém indo pegando esse trem e vagando dentro dessa parada, né? Dentro desses pontos, dentro dos pensamentos do autor, sabe? De algumas situações, de alguns meio que mini-universes, sabe? Até mesmo essa parada do inferno, como disse o nome. Então, eu acho que essas divisões são alguns pontos que o trem para, sabe? Porque cada uma dessas paradas, cada uma dessas partes que o livro é dividido, ele tem uma temática diferente. Por exemplo, a primeira temática é ela um pouco mais sensual, sabe? Um pouco mais sexual. Onde a gente aderenta mais o pensamento do autor referente a algumas situações ali amorosas, de alguém com quem ele já gostou, sabe? E esse livro, além de ser uma poesia, ele também tem muita crítica social. Tem muita, muita, muita crítica. Ele critica muita religiosidade, ele critica muitas igrejas, ele critica muito a política, o governo, sabe? Então, ele, além da gente conseguir compreender a mente do autor, os sentimentos do autor, né? Porque a poesia é um sentimento, a poesia é uma arte. A arte é a realidade, né? É uma forma de expressar a realidade, né? A sua perspectiva, os seus pensamentos e tal, os seus sentimentos. Então, além da gente conseguir compreender os sentimentos e pensamentos do autor, a gente consegue também compreender algumas críticas em cima de algumas coisas. Não é aquela coisa fofinha. Porque tem poesias, vários tipos de poesias, vários formatos de você fazer uma poesia. Mas nesse caso em si, a gente vê uma coisa muito bruta, sabe? Uma coisa bem radical, assim. Por isso, justamente, que ele é mais de 16 anos. Porque ele, o autor, ele não... Ele não floreia pra gente em algumas situações. Ele traz pra você e pronto, entendeu? Então, tem muita coisa, assim, que tem palavrão. Tem cenas, assim, bem explícitas mesmo. E dentro do texto em si, também tem algumas artes, sabe? Que demonstram algumas coisas. Então, tipo, as artes são belíssimas. A edição do livro tá espetacular. Como eu disse pra vocês ali em PDF, eu não li o físico ainda, mas é bem parecido. Tem as artes tudo lá, tudo certinho, sabe? Então, tipo, tá belíssimo o livro mesmo. As artes são espetaculares. Os textos também são bem, assim, chocantes. Não é um livro pra qualquer um. Posso falar pra vocês que não é um livro pra qualquer um. Porque, além de... Por mais que seja uma poesia, é uma poesia bem pesada. Porque critica muita coisa. Critica o governo. Critica as pessoas. Critica a igreja. Critica o machismo. E o autor, como eu disse já, ele não floreia. Ele vai falar pra você, pá, pum, entendeu? Então, você vai ler algumas partes, assim, você vai ficar bem chocado. Assim como ele tem um humor muito ácido, sabe? Então, algumas partes que você vai ler, você vai ficar... Ué, mas ele tá falando isso. Mas como assim? Mas, na verdade, você tem que entender que ele tá fazendo isso justamente pra chocar, sabe? Não é a opinião dele aquilo. Mas, sim, ele traz aquilo daquela forma pra te chocar. Pra você ler e você ficar... Caramba, é verdade. Ou você parar pra pensar e relacionar aquilo a alguma coisa. Então, tipo, ele não vai ficar te ondulando, não vai ficar, tipo, poetizando, sabe? Tipo, ah, tal coisa. É o céu, é azul. Não, tipo, ele vai trazer aquela verdade, sabe? Aquele ponto de vista dele referente àquilo. E fazer você tentar compreender. Então, é uma história, sim, que você... Vale a pena você ler, mas você tem que tomar cuidado se você é uma pessoa forte. Referente a isso. Porque é uma... Como eu disse pra vocês, ele não floreia nada. É uma coisa bem crua, uma coisa bem explícita, uma coisa bem crítica mesmo. Então, se você não tem impulso forte, se você não consegue, sabe? Se você gosta de uma coisa mais fofinha, esse livro não é pra você. Porque é um livro que vai te colocar no lugar, que você vai ficar chocado com algumas coisas. Que você vai parar pra pensar e falar, caramba, como assim? Que você vai ler as últimas faixas, principalmente as últimas faixas, os últimos capítulos. E vai ficar, tipo, meu Deus, sabe? Então, é um livro, assim, bem impactante mesmo. E eu adorei essa leitura. Porque fazia muito tempo que eu não li uma poesia. Porque não é um gênero, assim, que eu gosto muito. Porque eu gosto de coisas mais radicais, sabe? Tipo, ou uma história mais narrativa, um negócio, assim, mais movimentado. A poesia não é uma coisa que me atrai muito. Tanto que eu li poucas vezes. Mas eu adorei essa poesia. Justamente por ela ser bem radical, sabe? Bem, bem, nada muito viajado. Nada muito filosófico. Essas coisas muito viajadas. Eu gostei bastante. Principalmente dessa experiência, depois de ter lido... Passaram muitos anos sem ler, né? Sem ter tido essa experiência de poder pegar uma poesia e realmente ler. A não ser fora da escola. Não, fora da escola não. Eu quis dizer dentro da escola. Porque às vezes eu queria poesia. Foi mesmo dentro da escola, sabe? Porque você tinha que ler um soneto, uma poesia, um não sei o que, sabe? Então, tipo, eu gostei bastante dessa experiência de poder ler fora da escola, né? De você realmente pegar, você estudar, você compreender. E como eu disse, não é uma poesia fácil de compreender. Você vai ler e você vai ficar muito chocado com algumas coisas. Então eu gostei disso. De eu parar e falar, caramba, o que tá acontecendo aqui, sabe? De você olhar e ficar, meu Deus, o que tá rolando? Mas aí você para, você raciocina, você pensa e fala, caramba, sabe? Agora, se você é uma pessoa também dessa, muito culta, uma pessoa muito, tipo assim, muito mais cabeça, sabe? Para algumas coisas, talvez você não goste. Porque é uma poesia moderna. É uma poesia que tem palavrão, é uma poesia que tem sensualismo, tem, tipo, não... Meio que uma coisa não rima com a outra, sabe? É uma poesia bem moderna, assim. Tipo, o autor, ele não fica colocando palavras muito difíceis. É uma poesia bem solta, bem... Não vou falar desleixada, mas, tipo, bem solta, sabe? Então, se você é uma pessoa mais culta, assim, que gosta de uma poesia mais tradicional, você talvez não goste. Mas como eu sou aberta nova nessas experiências, porque, é assim, eu tenho gêneros que eu gosto, tipo, por exemplo, eu gosto bastante de romance de época e fantasia. Mas, eu sou aberta com esses outros tipos. Tipo, se você chegar em mim e falar assim, vamos ler um terror? Eu vou falar, vamos ler um terror. Vamos ler ficção científica? Vamos ler ficção científica. Então, tipo, eu sou muito aberta com esses novas coisas. E eu gostei. Tipo, eu gostei, sabe? Eu achei algo bem impactante. O livro tem, acho que, se não me engano, vai ter 300 páginas, mais ou menos. Não vai ser nada pequeno. Só que é uma leitura rápida, sabe? De ler. Porque dentro de uma página, assim, não tem nem metade da página com texto, sabe? Então, tipo, mesmo que tenha 300 e poucas páginas, você lê rapidão. É uma leitura bem rápida. É, normalmente, poesia costuma ser bem rápida, né? Porque são alguns textos ali, algumas coisinhas. Aí tem uma imagenzinha. Você já passa pra outra página. Então, é uma leitura bem rápida, assim. Tanto que eu li numa tarde. Eu li, tipo, comecei a ler umas duas da tarde. Umas cinco horas eu já terminei. Então, é uma leitura bem fluida, assim, sabe? Porque cada, como eu disse, é dividida em algumas partes. Então, cada parte tem uma coisa diferente. Então, você não fica muito preso naquilo. E você não fica, tipo, achando muito cansativo, muito tenso, sabe? Você consegue ir pulando e ir pra outros assuntos e tal, assim. Como eu disse pra vocês, é uma leitura bem fluida, né? Um capítulo puxa o outro. Você quer saber o que vai acontecer, né? E se você sente um pouco confuso em algum momento, não se preocupe. Porque no final tem, eu acho que o pós-fácil que a gente fala. Que ele explica algumas situações, sabe? Então, você... Cara, você vai conseguir ler ele muito rápido, de verdade, assim. Tipo, é uma leitura muito fluida, de verdade. Mesmo que você fique chocado com algumas coisas. Você consegue ler ele na hora, assim. Sabe? Você começa a ler, 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 ler. E você não para mais. Você fica curioso adentrar a mente no pensamento desse autor, né? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Estou contando aqui pra vocês a minha experiência de ter lido uma poesia depois de muitos anos. É a minha resenha explicando, né? Um pouco mais do livro. E qualquer coisa, se vocês quiserem comprar o livro, vai estar aqui embaixo linkado. É o site pra vocês verem atrás e tal. E eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade pela editora, né? De ter aberto pra mim, né? Essa é a oportunidade de ler o livro Contecedentes. Trazer aqui pra vocês, com meus inscritos, a minha opinião sobre. Muito obrigada mais uma vez. E até também que vem.